Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo, hoje dia 17 de novembro de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Vamos falar um pouco da semana que passou, da semana que virá, uma semana que tem uma novidade, não temos mais balanço de empresa, que foi o que mexeu muito. Então a gente teve dia de mercado ficando próximo do 0 a 0, ativo subindo 5, 6, ativo caindo 6, 7, justamente por conta dos balanços que agora acabaram. Tem mais uma meia dúzia para sair de empresas menos representativas para o Ibovespa. E a gente teve uma boa configuração, quer dizer, até tivemos uma semana de correção. Os principais ativos do mercado, como o Petrobras, como o Vale, como os bancos, caíram bastante, mas tivemos aí gratas surpresas, como por exemplo, o setor de construção civil, que subiu bem, o setor de varejo que se recuperou na sexta-feira, enfim, uma série de possibilidades. O mercado veio naquela região de 105 mil pontos, que um dia já foi resistência, dessa vez funcionou como suporte, depois de ter subido 14 dos 18% que ele prometeu para a gente lá em agosto, quase quatro meses depois ele resolveu entregar pelo menos parte disso, deixa a gente um pouco atento, ou seja, não tem tanto alvo para a gente surfar, mas ainda existem alguns poucos ativos que estão interessantes. Na verdade, até tem mais ativos que estão interessantes e eu que resolvi essa semana ser econômico. Eu vou chamar atenção para alguns ativos que serão minhas indicações e para outros ativos que durante a semana, dependendo de como o mercado performar, a gente vai fazer novas indicações e aí vocês vão ficar atentos nos telegrams da vida, lá no Bom Dia Mercado, no programa que eu faço todos os dias com vocês, lá na sala, na arena que a gente faz, lá na sala da Rico, enfim, quando esses outros ativos ficarem em um bom ponto, se o mercado responder bem, a gente acaba aumentando esse rol de possibilidades. Por enquanto a gente vai começar com esses que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá, falando exatamente do primeiro, é exatamente BTOW, tá? Mais uma vez, tá? A gente vai utilizar o que eu falo sempre para vocês, né? Sempre o mesmo tamanho do capital, ou seja, então a gente está sempre fazendo o mesmo tipo de alocação de capital, se a gente entra com R$10.000 em tudo quanto é ativo, a gente entra com R$10.000 em todos, a não ser quando tem um risco maior, como é o caso aqui em BTOW, esse risco que geralmente fica entre 5% e 6%, nesse caso tem 8%, então a gente vai entrar com 80% da mão, ou seja, se você entra com R$10.000, nesse ativo você entra com 8%, o risco é maior, então se você ganhar, você vai ganhar a mesma coisa, se perder, você perde a mesma coisa, tá certo? A compra no rompimento de R$55,00, um stop abaixo de R$50,00 e R$50,00 e para quem fez um dos meus cursos, né? A gente chamaria isso de operação de correção nas médias móveis, tá? A saída parcial R$59,00 e R$52,00 e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$68,00 e R$54,00, segundo ativo, também muito elegante, muito bonito, tá? A gente tem aí, na verdade, CCRO, há vários, 21 candles andando de lado, ela até consegue romper o topo, mas não fecha acima, se fechar, eu vou fazer mais uma recomendação no ativo, deve ser a quarta dessa subida que ela teve, que é exatamente na região de rompimento de R$18,00, stop abaixo de R$16,95, saída parcial em R$19,05, e a saída de gerenciamento de risco 3 para 1 aqui em R$21,16. E a terceira e última compra de hoje, aliás, essa aqui é rompimento de topo, tá? Para quem segue aí as recomendações e fez algum curso, essa aqui é rompimento de linha de tendência. Se você observar aqui, tem o rompimento de linha de tendência desse ativo, se ele romper essa região de R$11,47, eu entendo que tem uma boa condição de compra, com stop abaixo de R$10,78, saída parcial em R$12,17, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, R$13,56, tá certo? Assim como na semana passada, vou falar de um ativo para venda, na verdade, também de rompimento de linha de tendência, para quem acompanha qual é a estratégia que a gente está utilizando. No caso, o ativo é Ambev, abaixo de R$17,18, saída parcial em R$16,55, saída final em R$15,30, de gerenciamento de risco 3 para 1, e se tivermos errado, o stop está em R$17,82, tá? Mais alguns ativos para ficar de olho durante a semana, movida, rompeu uma linha de tendência, assim como o Klabin fez esses dias, voltou e encontrou suporte, se romper essa resistência de R$16,50, eu acho que pode ficar interessante para a compra, o stop está aqui abaixo de R$15,24, é um risco neste momento muito grande, de quase 8%, para isso se ativa eu não acho um risco satisfatório, então eu vou ficar esperando pelo menos um fundo melhor no gráfico de R$60, tá? Magazine Luiza, o sinal que o Magazine deixou na sexta-feira, aliás, assiste o Bom Dia Mercado, sexta-feira de manhã a gente falando dos papéis, desse papel e de via varejo, é o mesmo sinal que a gente tem aqui, é o sinal que a gente tem aqui, então agora ficar atento em Magazine Luiza durante a semana, para ver se a gente encontra um pivô de alta no gráfico de R$60, pode ficar interessante para uma operação. Depois a gente tem Prio 3, é um ativo que rompeu uma linha de tendência lá atrás, tá? Já deu entrada, a gente já está posicionando e agora está 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles andando de lado. Segunda-feira, 7, pode ser que na terça-feira romper nessa região de R$20, fique interessante para a compra. Um ativo que já atende a nossa condição, eu não vou fazer indicação nela, porque eu sou um pé frio danado nela, mas se você gosta, acima de R$63,40, com stop abaixo de R$59, é um ativo muito bonito, tá? Também tem RLog3, também rompendo a consolidação de algum tempo, na minha opinião máxima da sexta-feira, com stop abaixo de R$20,47, pode ser uma boa entrada, não acho tão boa quanto essas três, por isso não indiquei, mas vou ficar de olho nela durante a semana. E para finalizar, B3, SA3 está consolidando há bastante tempo, acho muito bonito esse ativo acima de R$50,10, com stop abaixo de R$48,17, aliás, um risco tão pequeno, né? que eu acho que eu vou incluí-lo, tá? Então, eu tinha, pronto, está aqui, eu tinha falado que só ia fazer três indicações de compra, né? Mas me arrependi, vai ter uma quarta, tá? Vou fazer indicação também aqui de B3, SA3, uma operação de rompimento de topo, ela está consolidando há bastante tempo, consegue romper mais um feche acima, se romper R$50,10, tem uma boa possibilidade de compra com saída parcial em R$52, saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em R$55,79, e stop abaixo de R$48,20. É importante lembrar que sexta-feira foi feriado aqui no Brasil, mas as ADRs performaram muito bem, a gente teve o índice de ADRs subindo mais de 1,5% lá fora, com destaque para a Vale, é praticamente todos os ativos subindo, mas destaque positivo para a Vale, então essa segunda-feira é uma segunda-feira de um pouco de mexida, tomara que seja positiva e que a gente consiga mais algumas entradas, tá certo? Desejo a todos uma excelente semana, a gente vai ter aí tanto segunda quanto terça, o Bom Dia Mercado, quarta-feira é feriado, quinta-feira também tem Bom Dia Mercado, depois eu viajo para Florianópolis, porque estarei lá na Exper Floripa, tá? Mas, de qualquer forma, desejo uma excelente semana de três a todos, um abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!